Fala galerinha da The Nerd, beleza? Gustavo Balone mais uma vez aí com vocês e hoje mais uma batalha das caixas surpresas e é a batalha de julho É isso mesmo pessoal, batalha de julho, eu sei que demorou para sair, mas finalmente ela saiu Temos aqui 21 caixas participando aí, que participaram das votações E vamos seguindo aqui, uma por uma, e a gente vai falar quantas estrelas ela ficou que vocês votaram Isso mesmo, vocês podem votar, que tem lá o grupo da Batalha das Caixas Surpresas E daí eu faço algum comentário a respeito das caixas, beleza? Então vamos começar primeiramente aqui com a Box Interditado A Box Interditado enfrentou vários problemas aí com logística, segundo eles comentaram aí via Facebook Tiveram problemas aí na entrega, atrasou, tal, entregou e eles ficaram com 3 estrelas Eles trazem o Funko Pop, teve a Caixa Plus que trouxe a camiseta também referente a Esquadrão Suicida E esse foi o tema, então a Box Interditado ficou com 3 estrelas Eles estão reformulando a caixa aí para estar melhorando cada vez mais E assim esperamos que eles melhorem Falaram que acertaram as coisas de logística, que é a parte de envio Então vamos ver aí como que vai dar continuidade aí a Box Interditado Em sequência aqui, eu já vou para, deixa eu ver aqui, para a Zumbi na Caixa, pessoal A Zumbi na Caixa, a primeira caixa deles aí Eles escolheram o tema Star Wars Veio aquela almofada, eu achei muito legal a almofada Veio aquela junção de Starbucks com Star Wars, né Eu achei bem inteligente E também veio aquele bonequinho de biscuit Que eu achei uma qualidade incrível E realmente foi uma pessoa que sabia mexer, que fez Então a Zumbi na Caixa aí, ficou com 3 estrelas com sua primeira Box Pessoal, a Treasury Box Animes Que trouxe o tema Rede Manchete, causando grandes nostalgias, né Ainda mandou uma Action, que está aqui ó, na pontinha do meu dedo, né Que foi muito legal Também mandou aquele conjuntinho de porta-joias, né Que eu achei sensacional, conforme a foto que vocês estão vendo aí E a Treasury Box, eles ficaram com 4 estrelas, pessoal Inclusive eles estão mandando muito bem em todas as caixas que eles estão fabricando atualmente A Unlet Box também trouxe o tema do esquadrão suicida em sua caixa Uma coisa inovadora que eles trouxeram, que era diferente de tudo Foi o busto, né Que foi o busto do Coringa aí, no caso, da Caixa de Julho Muitas pessoas reclamaram, muitas pessoas elogiaram Então eles ficaram com 3 estrelas Que no caso aí podemos considerar que é um meio termo Nem ruim, nem excelente Mas eu vejo que a Unleto está procurando melhorar cada vez mais aí E ficaram com 3 estrelas, pessoal A Nerd Lute, eu realmente me decepcionei porque era um tema que tinha tudo para ser incrível, pessoal E na votação eles ficaram com 2 estrelas Eu vi bastante gente acabando elogiando a caixa Mas eu não concordo totalmente Eu acho que a Nerd Lute poderia sim estar desenvolvendo muitas coisas melhores Inclusive aquele colar, entre outros itens Então eu achei um pouco de um leve fracasso, pessoal A Nerd Army que também é uma outra box que traz o Funko Pop No caso, você escolhe o Funko Pop lá que eles têm, né Disponíveis Então você evita às vezes de trazer um repetido A Nerd Army ficou com 3 estrelas Talvez uma caixa também que decepcionou um pouco a galera aí Que foi realmente a Nerd ao Cubo, né Se eu não me engano, eu não me lembro aqui de cabeça, pessoal O tema tinha a ver com Espião, né Que são clássicos aí do cinema 007 Entre tantos outros E no caso, a Nerd ao Cubo na votação acabou ficando com 2 estrelas E eu olhei os itens e achei que realmente Eles poderiam ter mandado um pouco melhor mesmo, pessoal Em seguida aqui, eu tenho a MK Box Que o tema foi Harry Potter Lembrando aí que a MK Box é aquela box aí Conforme a imagem que eles fazem itens artesanais Que eu acho muito bacana Que traz um valor muito especial para a caixa E a MK Box ficou com 3 estrelas aí em seu total A MK Box, que foi a primeira caixa que eu recebi deles aqui no canal Eles ficaram com 3 estrelas E uma coisa que eu gostei muito realmente na caixa foi aquele bastão da Alequina que eles mandaram, né Que foi feito ali Já tá na minha estante, ele tá ali em cima Eu só não consigo ver daqui onde ele tá Mas tudo bem, ele tá ali Foi um item colecionável incrível Eu gostei muito e realmente trouxe uma grande nostalgia para a caixa Uma grande emoção e uma qualidade bacana para a caixa então A FUN COBO também, que foi sua primeira caixa aí no mês, né Que veio com um tema que eu achei um tema muito forte e bem bacana Que é Game of Thrones Eles ficaram com 3 estrelas E eu disse ainda no vídeo de unboxing que foi feito aqui no canal Que eles souberam usar muito bem, assim, de trazer aqueles itens que formaram um conjunto incrível Que foi o chinelo, a camiseta e o Funko Pop Realmente eu achei que a Funko mandou muito bem Talvez essa seja a caixa que no início do ano ela tava lá embaixo E agora ela tá subindo cada vez mais Eu tô falando, pessoal, da FUN BOX DC Vocês vão lembrar que algum tempo atrás aí Eles não passavam de 3 estrelas aqui no canal Ficavam com 2, 3 E nessa box aí de esquadrão suicida deles Que no caso eles trazem itens que são licenciados, né Do esquadrão suicida Eles ficaram com 4 estrelas Eu acho um grande avanço Como eu sempre falo pra vocês, eu torço por todas as caixas Realmente todas as caixas merecem vender bastante Quando traz coisas de qualidade E estou vendo isso na FUN BOX DC Pessoal da FUN BOX DC, eu quero dar parabéns pra vocês Porque vocês começaram a ouvir bastante O pessoal que assina a sua caixa E olha, olha um box aí do Paulinho Que sempre deixo na descrição A DRAGOS de ouro também trouxe a sua primeira caixa Olha aí quanta caixa também entrando no mercado E foram bem elogiados Eles ficaram com 3 estrelas, pessoal Mas eu gostei muito da primeira caixa Eles trouxeram aquele tipo Lego Muita gente acaba falando Ah, mas não é Lego Mas tem muita gente aqui no Brasil Que compra esse tipo Lego Principalmente, né Porque Lego é um absurdo de preço Eu tenho que falar que é Porque realmente Só pessoas que ganham bilhões de salários aí Que vão conseguir comprar E eu achei que eles mandaram super bem Mandaram uma camiseta totalmente diferente Não tinha visto ainda no mundo das Mystery Box Uma camiseta daquele jeito E o tema dele foi Esquadrão Suicídio E no caso eles ficaram com 3 estrelas em sua primeira caixa A Kutimon, que é uma caixa fofa É uma caixa apaixonante aí pra mulherada Ou se não pro namorado Dá para as namoradas, né No caso eles ficaram com 4 estrelas pessoal A Kutimon vem mantendo um nível bem alto O pessoal mesmo vem gostando demais dos itens que vem na caixa Que a Kutimon traz pra eles Eu vi uma caneca muito bacana Realmente a Kutimon está mandando muito bem Parabéns ao pessoal da Kutimon por sempre manter esse nível alto em sua boxe E o Clube Casa Geek ficou com 5 estrelas Parabéns pra eles Porque assim, eles chegaram com tudo Pra quem não sabe O Clube Casa Geek é uma caixa que traz itens, né Pra decorar a sua casa Se você olhar aqui no fundo Tem um item aqui, ó Que é este aqui, né Que já veio uma caixa deles E eles souberam mandar itens muito bacanas Aquele relógio de parede Que não está aqui, por acaso Que acabou a pilha, pessoal Preciso trocar a pilha dele E também mandou um capacho incrível E só esses dois itens Realmente arrebentou aí na caixa Então merecida as 5 estrelas aí Do Clube Casa Geek A Clube Box, pessoal Eu não conhecia ainda Eu vi, acabei pesquisando E achei muito interessante Tem aquela nostalgia de certos filmes, né Nostalgia na parte do cinema Olha a foto aí Pra vocês analisarem os itens que vieram Eles ficaram com 5 estrelas Então, olha 2 5 estrelas aí seguidas E Clube Box Meus parabéns Pelas 5 estrelas Vocês merecem Eu vejo que a qualidade do material Que eles estão mandando É ótima E estão representando O mundo das Mystery Box Muito legal Agora Vamos falar um pouco de doce Adocicar a nossa vida, pessoal A Candyland Box Ficaram com 4 estrelas aí Uma caixa que eles enviaram aí Pra gente aqui no canal Eu achei muito interessante os itens Realmente é uma experiência Muito boa pra você Descobrindo novos sabores Tanto do Brasil quanto do mundo lá fora E realmente Eles mandaram um tipo de chá lá Que eu achei muito bacana E pra vocês terem ideia Eu agora compro toda semana Um tipo desse chá aí Porque é muito bacana Eu gostei muito Isso é legal Porque você acaba descobrindo coisas novas E provando também coisas Que talvez você nunca preocuparia E eles ficaram aí com 4 estrelas E pra adocicar mais ainda Mais uma caixa de doces, pessoal Que é a Candy in Box A Candy in Box ficou com 3 estrelas Também vem nesse formato De trazer essas experiências De doces Ou outras coisas aí Do Brasil e do mundo Eu acho muito bacana Esse tipo de assinatura E eles ficaram com 3 estrelas E como eu sempre falo O tipo de assinatura aí Com caixa envolvendo doces E coisa pra você experimentar Do Brasil e do mundo lá fora Vai crescer cada vez mais Porque o pessoal adora Esse tipo de produto Pessoal, agora vamos falar Da caixa nérdica A caixa nérdica Trouxe um tema Que era era cega Infelizmente aí Veio somente coisas do Sonic Nessa gente por analisar Corretamente Não foi uma caixa Que trouxe uma explosão aí Ainda mais pelo tema era cega Infelizmente eles ficaram com 2 estrelas E uma notícia triste Eles estão saindo do mercado Pessoal Então foi a última caixa deles Devido a tempo, devido a problemas Eles decidiram estar parando Não sei se é momentaneamente Ou se é para sempre Agora vamos falar da Bugipack A Bugipack pra quem não conhece É um pacote de assinatura Com buttons E vem também o chaveiro de dupla face E vem aqueles ímãs Em formato de buttons Eles ficaram com 5 estrelas Merecidamente realmente pessoal Porque a gente vê a qualidade nos buttons E a qualidade naquilo que eles mandam E realmente o que eles prometem Eles estão cumprindo Para quem quer aumentar a coleção de buttons Com certeza a Bugipack Eles ficaram com 5 estrelas aí E foi muito bacana mesmo Agora eu venho falar da Boxing Série Que também é uma caixa que está mantendo Um padrão alto em sua caixa Sempre estrelas altas Eles ficaram com 4 estrelas Foi o tema do Harry Potter Eu realmente amei aqueles dois copos Do Rony e Hermione E também do Porta Copos Eu achei que foi um conjunto muito bacana Sem falar na carta Na carta da escola Que foi muito bacana mesmo Então aí a Boxing Série Ficou com 4 estrelas E a última caixa aqui Foi a Bunch Hunter Club Que trouxe o tema Pokémon Que a sua caixa Que é a mais cara Que tem um item fodássico Foi o College Que é um moletom aí Você escolheria no caso A cor e o Pokémon Do seu moletom E eram 3 modelos Eu achei muito bacana Eles ficaram com 5 estrelas Então eles ficaram também Com 5 estrelas Pessoal A batalha das caixas surpresas Desse mês foi muito legal Eu pesquisei muito conteúdo São 21 caixas aí participando Eu gostei O pessoal votou bastante E para você que não conhece Entra lá no grupo No Facebook As votações ocorrem sempre lá Logo logo vai ter a batalha De agosto Vamos esperar acabar O mês de agosto E pessoal Desculpa por ter atrasado o vídeo Realmente me desculpa Mas a doença falou mais forte Fiquei do dói Peguei uma gripe muito forte E realmente não dava para gravar E pessoal Muitas vezes vocês comentam Ah Danone Eu queria que você falasse A respeito mais De uma determinada caixa Pessoal Se vocês querem que eu fale A respeito de determinada caixa Sempre comentam nos vídeos Eu sempre leio Eu respondo Procuro responder Todos os comentários E é isso Se você quiser Que eu comente a respeito De alguma caixa Sempre coloque nos comentários Que eu vou ler Aí eu vou falar Opa Vamos falar sobre Essa caixa em específico Beleza pessoal Então se inscreve no nosso canal Dê um like aí para a gente Que ajuda muito Compartilha no Facebook Para mais gente conhecer Essas 21 caixas Que realmente tem gosto Para todo mundo Né pessoal Então a gente só lembrando Que a gente está no Instagram No Facebook No Twitter E o grupo da Batalha Das caixas surpresas Está aí na descrição E geralmente eu deixo os vídeos De um unboxing de cada caixa Mesmo aquelas que eu não recebo aqui Eu pego de algum youtuber aí E coloco Porque é muito legal Você poder ver o unboxing também Então a verdade vai ficando por aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau